As obras de um dos artistas impressionistas mais importantes do Brasil, na Avenida. Homero Macena, o mineiro mais capixaba de todos, teve parte da história retratada pela Mug, no Sambão do Povo. Homero Macena, esse grande artista, que foi de uma grande importância para o Espírito Santo e para a Vila Velha, fundando a Escola de Belas Artes, que hoje, se a gente tem uma Escola de Belas Artes e temos um centro de artes que é na UFES, hoje, que leva o nome Homero Macena, agradecemos a Homero Macena, porque ele trouxe com a sua técnica do impressionismo para o Espírito Santo, trazido da Europa, quando ele estudou em Paris, e pôde proporcionar, jogar para as telas em branco, esse colorido todo, e a gente conseguir captar e transformar essas obras de arte em fantasias e levar para o Carnaval. Macena, um olhar em aquarela. O tema também foi uma forma de homenagear a cidade de Vila Velha, onde o artista morou por 23 anos, até 1974, quando morreu. Em cada adereço, um pouquinho da história do artista. Essa fantasia foi uma inspiração de Macena, né, que representa as caricaturas, né, porque ele era um caricaturista. Então, essa fantasia nos traz um pouco da infância, um pouco cinematográfica de Macena. Pablini foi pé quente, pela primeira vez desfilou na Mug, e já de cara, campeã. É incrível. E já justo foi numa ala coreografada, pra mim foi um grande desafio, mas conseguimos, ganhamos, graças a Deus. Cada pincelada impressionista de Homero Macena, além da própria casa onde passou os últimos anos de vida, serviram de inspiração para o samba em rede. E agora, algumas peças estarão expostas aqui, no Museu de Macena. A escola de samba cumpre o seu papel educador, então a gente entende o alcance que o desfile teve e a proporção que isso está tomando, mesmo após o campeonato, após o desfile. Ainda não foram definidas as peças que ficarão expostas, nem a data de início. Mas o museu segue aberto para visitantes, de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã, às 5h30 da tarde. Não é necessário agendar. Amor Mário Mário, Horizonte, Pássaro, Beijão do Céu, Numa Vila, então chega.